Música Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu o meu menino, para o nosso bem Lá na terra bate o sino, alegra cantar Abençoe Deus divino, este é nosso lar Dois brinquedos, três brinquedos, um bem dez, outro bem dez, outro bem dez Uma torta de satisfatória Um milho de bombeiro Um whisky e uma barbie Essas são algumas das 64 crianças da creche Vovó Maria de São Leopoldo Que tiveram cartinhas de Natal adotadas por funcionários da SAP Labs Latinoamérica A ação fez parte do Christmas Dream 2014 Da multinacional de softwares de gestão empresarial Localizada no Tecnocinos Começou há uns oito anos atrás A gente teve a ideia de adotar uma instituição Para fazer os funcionários comprarem cartinhas para as crianças Fazer não Para sugerir para os funcionários comprarem cartinhas para as crianças Para que eles se envolvam em uma experiência que eles não se envolvem geralmente E o envolvimento dos funcionários com as crianças começa desde a escolha da cartinha A gente começou a ver todas as cartinhas na árvore E eram todas bem bonitinhas Algumas assim a gente ficava até emocionada de ler E escolhemos a do Lorenzo Eu escolhi a da Cat Ela pediu uma boneca, um vestido ou um sapato E ela é do berçário Ela é bem pequenininha, ela já ganhou presente Está bem grudada na boneca dela Eduarda, ela pediu uma mochila Porque ela disse que ela brigava com o irmãozinho dela sempre Porque ela queria uma mochila Mas se fosse muito caro, podia ser uma boneca E a gente ficou muito motiva Olha a carinha dela, muito bonitinha Mariana 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 A vontade de ajudar quem precisa no Natal é tão grande Que este ano as cartinhas se esgotaram rapidamente Além de todo o clima festivo A maior retribuição para quem ajuda É a felicidade das crianças que chega a emocionar Eu fico me segurando para não chorar Eu fico muito emocionado Eu acho muito legal, muito interessante Sensitiva Porque as crianças, às vezes, elas sonham muito em ganhar alguma coisa E aqui, tipo, a gente realiza o sonho deles Eles ficam muito felizes, não está até de chorar Muito emocionante É emocionante, é emocionante Porque para a gente é um ato tão pequeno Assim, pequeno no sentido de Não custa nada para a gente ir ali numa loja Comprar o presente Como se fosse para alguém da nossa família E para eles, nossa Faz uma diferença que não tem como contar Eu fico com a manteiga derretida Aí é muito bom Dá uma sensação de felicidade E poder ajudar Poder fazer uma pessoinha mais feliz Essa época que eles ficam Eles já são carentes Essa época eu acho que eles ficam mais ainda Então, é muito bom É uma época de festa, celebração E nada mais justo do que a gente ajudar todas as crianças E quanto mais pessoas a gente puder ser feliz e celebrar também Além de ajudar elas, a gente nos ajuda Porque como é bom poder fazer o bem para alguém E ver esse sorriso dessas crianças aqui Eu acho que não tem preço E pode ir para encerrar o fim de ano muito bem aqui Cada um dos voluntários foi o Papai Noel no Natal dessas crianças Mas é claro que para a entrega dos presentes Não poderia faltar o bom velhinho Para a alegria dos pequenos É maravilhoso e é imprescindível na realidade Para a gente poder ajudar um pouquinho só essas crianças A ter o Natal bem mais feliz Graças à vontade das pessoas de participar Se divertir junto Dar os presentes Realmente trazer um Natal melhor Para crianças que dificilmente teriam uma condição de ter algo assim Para crianças que dificilmente teriam uma condição de ter algo assim